Salve família, eu sou o Victor Lowe, sou Duarte. A gente veio falar um pouco aqui sobre a nossa versão da Young Buddha Piloto Club Mix. Bom, a gente vai apresentar pra vocês aqui um pouco do projeto, como a gente fez, e mostrar um pouco da atmosfera da música aqui, como foi criado. Mano, o Piloto foi muito da hora de fazer, junto com o Victor. Foi uma parada que não prolongou muito, a gente tava virado no Matahari, né? A gente descansou um pouquinho, fiquei lá na casa dele uns dias, e acabou que um dia quando a gente acordou, a gente começou a ouvir algumas músicas do Young Buddha, porque é um artista que a gente gosta em comum, e acabou que a gente pirou na Piloto também pelo clipe, né? Que era os carros dando drift. E aí quando a gente ouviu ela, a gente pensou, pô, mano, dá pra poder fazer alguma parada? E eu acho que ali também foi um momento que a gente viu que dava pra juntar também, de fato, o rap com a eletrônica, mas sem forçar a barra, algo que fosse mais natural. Mais natural e tal. E com a ajuda do Moisés aí, a gente conseguiu extrair os vocais. É um site que tem uma tecnologia que extrai os vocais das músicas, separar bateria, vocal, baixo. A gente pegou o vocal e fez um beat novo, um baixo novo pra música. E vocês vão ver o resultado aí daqui a pouco. Bota aí o vocal pra galera ouvir. Vocal, bateria, depois. A gente decidiu começar por essa parte do vocal. Depois a gente começou a rabiscar no Minimug pra poder fazer um baixo da hora que combinasse com a track. Junto com o vocal fica assim. E eu acho que o da hora também de falar sobre essa track é que a bateria foi toda feita no TR8. É uma drum machine que o Lou curte muito e tinha lá no estúdio dele. Eu nunca tinha usado, ele que me ensinou a usar, eu curti muito. Todas as collabs que a gente tem feito tá mais ou menos na base da TR. Eu vou solar aqui os canais pra mostrar mais ou menos como é que soa ela sozinha. Pra piloto. Aqui o clap. Botou um zero também pra ficar acompanhando junto ao tempo. O hat. E o segundo hat pra dar um corpo pra trás. Juntando com o kick fica assim. E aí tudo junto fica mais ou menos assim. Na segunda parte a gente usou um outro sintetizador que se chama DeepMind. E aí a gente conseguiu tirar um harp ali pra preencher a nossa segunda parte e vim chamando pro segundo break. Esse synth aqui. E uma parada que eu acho muito da hora dele é que o Lou quando tava mixando ela, esse canal específico, ele fica passando de um ouvido pro outro. Vocês vão ouvir isso na track quando ela sair. E eu acho que essa mix dá toda a cama e toda a identidade também pra track. Dá meio que uma sensação de quando vocês ouvirem que você vai tá dentro do estúdio junto com a gente. Acho isso da hora. Da hora, da hora. Como vocês podem ver, é uma música muito simples, né, mano? É muito simples. A gente demorou, sei lá, menos de, sei lá, não foi duas horas desde pegar o vocal e ser o beat. Foram mais ou menos duas horas. Eu me lembro que, tipo assim, foi muito fluido. A gente já gostava da música, a gente já ouvia a música, a gente já sabia cantar a letra. E quando a gente levou pra fazer a releitura, foi algo que foi muito fluido. Tipo, eu me lembro que só acabou saindo. A gente não sentou pra produzir nenhuma hora, a gente ficou em pé no estúdio o tempo todo. Eu acho que essa que foi a vibe da parada. Eu acho que é por isso que é de verdade. A música, eu acho que vocês vão curtir. Não é? É muito. Mano, então, o Buda, ele já tem essa essência de um pouco de música eletrônica. Então é mais fácil de trabalhar. Eu já tenho um contato com ele de fã e admirador do trabalho dele. E é a segunda track que eu faço com o vocal dele. Então já mandei pra ele, assim, direto. Ele deu feedback através de um vídeo que eu postei no meu stories, assim. Aí marquei ele e ele respondeu, tipo, pô, curti pra caralho, vamos lançar. Chamou pra lançar. Inclusive, ele não tá aqui hoje porque o São Paulo tá um caos e o trânsito tá... Senão ele ia tá junto com nós. Ele ia tá aqui gravando com a gente esse material. É, tipo, o Young Buda é um artista que a gente curte muito. Não só por ele cantar, mas também por conta das produções dele. É um artista que valoriza muito os beats e as viagens. Não só da parte de vocal, que eu acho. Então acho que esse é o lado também que facilita pra gente poder trabalhar junto. A track dele já é uma track que já consegue conversar um pouco mais com eletrônica. Eu acho que mais ou menos quando você tocou com ele lá na Caos, foi da hora também. Foi foda, ele colou lá na Caos, que foi na Black Carton. Foi a label dos artistas que a gente faz desde o começo ali. Então, o cara colar na nossa label ali, dar essa moral, dar essa força. Fazer a participação foi muito especial. E curtindo junto também. E curtiu, pô, ele curtiu muito, mano. Ele, o Adalba, eles curtiram muito ali. O rolê eletrônica, ele falou que foi a primeira vez que ele foi de fato. Que chave, mano. Foi muito foda, mano. E eu acho que, tipo assim, uma outra parada maneira também de falar. A galera da eletrônica que talvez ainda não conheça o Buda e vai conhecer por conta dessa track. E a galera do rap também, que às vezes não conhece a gente. E talvez conheça através dessa track e essa ponte. Eu acho que é uma das coisas principais pra gente poder trazer mais a diversidade brasileira. Conversando e entendendo mais sobre a nossa mensagem. Sobre o nosso trabalho. Sobre a nossa música. Eu acho que é isso. É isso, galera. Yang Buda, piloto. E torlou o Eduard. E é isso. Nóis mesmo. Dinah. 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 Obrigado.